Metem em FTP, mano. Ok, pronto, já estou a streamar. Querem em first person? Pode ser no primeiro. É assim, a minha teoria em relação ao cagar é... É streamar. Tu, dentro da cabida ranaal, está ready. Eita bem, pera aí que eu vou meter ready, quem passou a ouvir esta explicação depois. Cara, eu não consigo pôr ready, mano. Estou ready. Isto está a mandar bug. Por isso está aqui o UI. Sim, a minha teoria em relação ao cagar é que tu tens... O stream já está live, já pode falar. Dentro da cabida ranaal, tu tens duas chambers, certo? Tu tens uma que é a pre-chamber. Já estou ready. A pre-chamber que é, em caso de cagas, tu cagas e a merda fica lá dentro alojada sem teres que expelir. E depois tens uma segunda chamber que é, digamos que uma espécie de saco de espasteleiro. Ou seja, já está tudo à porta, tu apertas e saias. O que acontece é que a gestão que eu faço da merda... Olha, aí, brutal. Ok, a gestão que eu faço da merda é... O meu pre-chamber está cheio. Quando passa para o saco de espasteleiro, eu vou lá, esvazio o saco de espasteleiro. E pronto, estou pronto para a próxima. Ou seja, não tenho que esvaziar a pre-chamber. E pronto, é isso. É assim. Eu honestamente, eu deixei de ouvir no saco de espasteleiro. Se me quiseste lembrar do como beber um copo de água. Ok. Ok. Ah... Estou com um HP até bacana. Ok. Ah, o meu puller chegou hoje. Eu estava todo contente e depois lembrei-me. Epa, esqueci de mandar vir a branca. Antes... Não sei o que esperar. Pois. Mas tudo bem. Pelo menos tem funcionado. Não era como o Roberto, que não podia sequer montar. Sim. É isso aí. É isso aí. É que é a boa. Olha, Gregor Paul. Já aqui. Gregor Paul? Sim. Gregor Paul. Vamos já. Vamos já. Bora, 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 bora. É carregar, é carregar. É barrada. É barrada. É barrada, é barrada, é barrada. Pá, isto é difícil é de comer ao mesmo tempo. Epa, estou com o Netmago outra vez. Estou a morrer. Tanto. É para não te digas que eu vou bater logo outra vez como não outra vez. Está alguém com a gente? Aqui está a de malta. Estamos sós. Ok. Bacano, pá. Ficamos já aqui na escadra da policia. Vai ser uma escadra da bófia aí. Eu vou aqui aos prédios. É. É pá, eu estou aqui num prédio da malta e limpo a escadra. Portanto, limpo a escadra que eu limpo o prédio. Ok. Isto não é a escadra. Mas pronto. Já me enganei. Não faz mal. Já estamos habituados. É que isto verde de cima. É pá, o Morin, já estás a começar a parvoar? Não. É pá, isto é o Eutrofiante, é o First Person. É o First Person é um Eutrofiante. Pela primeira vez que jogas é tipo... What the hell? Ok. Pronto. Uma escada aqui para o boss. É para ver como é que é. Já tens escada? Sim senhora. Eu tenho dois medkits. So far. Eu tenho uma micro-use também. Porra. Afinal, quem entrou num sítio bocado foste tu. Um prédiozinho. Não. Ainda estou no primeiro andar. Tenho tudo menos armas. Malho, boa. Eu tenho tudo menos comparação. Que poeta. Pai, eu só tenho usar uma arma já... Estás a gozar, mas já tenho... 3 medkits Não tenho mais nada, mas tenho medkits Medkits aqui é importante Olha, e penkillers Mas isto se não apanho uma backpack depressa, estou... Olha, encontrei uma cigarro, aqui onde eu tenho, Morin, onde eu estou Vou para o Beacon, se quiseres, deixa cá buscar Onde é que eu estou, estou aqui Está aqui o Beacon azul É para não dizeres que eu não sou teu amigo Eu acho que ele não diz Estou a vir um carro, ou não? Não, isto é o barudinho do jogo É o barudinho do jogo Não, faz parte do barulho do meme do jogo Do mapa, e de vez em quando aparece o som Morin, é no primeiro andar do edifício Já tem que secar também E o MP Preciso de um capacetezinho Está aqui um capacete level 1 onde eu estou, se tiveres Não, isso é nível um cara Eia, não Net lag Estou com lag, mano Zeca, eu acho que isto Estou net, eu acho que isto parece-me ser Parece-me ser o wireless Hás de ver se não tens muitos devices a entrar em conflito ou assim Ah não, não tenho muitos Bem, esta casa não vi um cu Próxima coisa Preciso de miras Alguém já viu miras? Tenho uma Temos é que ter Estar aqui atento ao círculo Estamos longe Como é que está o círculo? É lá em baixo Para variar É sempre longe, já sabes que Perto não faz qualquer sentido, não é? Porra, onde é que é a esquadra da policia? Que casas é que vocês já viram? Já viram esta do meio? Eu vi esta onde estou O que é que temos é? O que é que tem a escar? Esqueças Ok Eu vou Vou aqui a andar Não queres a escar? É que eu deixei lá balas e tudo Quero, quero Quero, quero Olha, está aqui uma M16 O X gosta muito Olha, eu troco a M16 pela minha escar Por isso apanha Que eu depois troco Ok, deixa-me mandar fora Então já não vai buscar a escar? Ele tem Eu tenho uma escar Mas apanha Alguém que apanha para o Rob Eu estava a perguntar ao outro a escar Tenho uma usinha É que se não forem lá buscar Está no beacon azul Se não forem lá Vou lá eu Eu vou lá Eu vou lá Olha, tenho uma M4 Está aqui uma M4 Vou trocar pela... Espera aí Teste trazer a escar para mim Ou quando? Então, mas não preferes a M4? Não prefiro a escar Ok, então vá Olha, temos é que nos despachar Isto não tarda Ainda temos Ainda temos tempo É? A questão é se há aí um carro Se haver um carro está sem Sim Para porra, aqui tem que haver um carro Então aqui esta é a front time Temos um minuto e meio Por isso... Pá, e a dois minutos temos saído aqui Como é que estamos de medos, malta? Tô seco É, já estou a fluir Eu tenho... Pá, tenho tudo a level 1, basicamente Não tenho uma única mira E tenho bons medos Eu levo alguns upgrades para a escar Quem precisar Pá, é, 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 é Levo upgrades Eu não tenho compensator Não tenho nada Aqui é um capacete de level 1 Se alguém quiser I'm good Pá Tenho compensator de sniper rifle Mas acho que vai-te aqui fora Que eu estou sem espaço Frame pan, já ganhamos Pumba 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 Mas desde que eu voltei isto podem estar assim Mas só neste jogo Mas só neste jogo Só para chatear Só mesmo para chatear Só mesmo para chatear, é, não é? Bem... Maltinho, está aqui uma Uzi Que não vai... Ninguém vem vir aqui apanhado Certeza Bem, 10 segundos Temos que bazar Não, não, 10 segundos Para isso começar a fechar Calma, calma Ainda dá Alguém foi buscar as balas da... Da SCAR, não? Então vou lá Vai lá, apanha as balas Vai lá, apanha as balas Onde eu estou... Aqui... Miras, malta Eu tenho, eu tenho Tem que andar Toma a M16 Ou seja, anda cá Foda-se, onde é que... Eu não estou aí, Zemanel Estou mesmo ao pé de ti, cara Não, não Estás bêbado? Ainda estou, desde ontem Pois Isso explica muita coisa Zé, que eu vou deixar aqui Até nesta casa Aí, pá Não vais me obrigar Achas que dá tempo Para agora ainda ir aí? Então não dá, caralho Foda-se Foda-se, estou aqui no cu de Judas Eu aqui a apanhar, olha Frank Ben Se for com o meu cu do Narves É rápido Mas... Tem que andar ao Narves A secar Primeiro andar Pá, eu tenho uma secar para ti Não me deixaste trocar de arma Opa, estou foda-te contigo Para que é que precisas de ir buscar a secar? Fica que é menos a 6 Não é secar, é as balas As balas Ah, as balas tudo bem Então não deixas aí a secar As balas para mim Foda-se, esta merda tem quatro andares, pá Mas é tudo merdas, level 1 Oi malta, eu vou começar a avançar na ponte Começa a encontrar carro, Zeca Não sei se há carro, carro não há Eu devoreço a barco Tudo bem Também dá Veículos Pá, eu estou a apanhar bandages para a malta toda Tenho 30 bandages, tenho painkillers Pá Não dá mais, né? Pá Ninguém quer ver um backpack Um backpack Queres para acolhar? Pá, eu tenho aqui muitos backpacks level 1 Mas tu não vais aqui Não vês aqui de certeza É que pá, não há veículos nenhum, malta Temos que se vazar Se não... Temos Não há barcas aqui nesta costa Ou há um barco Foda-se, a sério? Então vá Começar a correr Então vá, começar a correr mal Bem, eu dropo aqui merdas para vocês Mesmo no início da ponte Sim, sim Espaço ali na casa amarela Espera aí Qual casa amarela? Desculpa lá Falta, não parem Não parem que o círculo vai começar Tá bem, meus Calma, este círculo não bate nada Ah... Então mas oh, oh Morin Onde é que deixaste a... É isso... É isso que eu estou a tentar encontrar agora Onde é que deixaste a casa... A arma? Ou seja, tu apanhaste a SCAR, não foi? Yeah Mas porquê se eu tinha uma SCAR, boy? Foda-se... Que complic... Estou a vir um barco Pronto, obrigado, oh Morin Foda-se... E não me ficaste com a arma que eu te pedi Aia, estamos no caralho Será que não há carro? Não Tentei matar o gajo do barco Dei esses clipes, mas não... Não matei Portanto é assim, tu ainda vais demorar tempo a chegar aqui Eu não tenho match, só tenho uma bandage Ah, não tenho 10, está-se bem Eu estou mesmo na boa de match Tenho uma redote, se alguém quiser Ah, vai Dropa já, dropa já Barcos aqui, também não sei a cidade Ok, muito obrigado Não há barcos também aqui, mas... Numa cidade grande como esta tem que haver carro Caralho Aqui é uma garagem Deixa eu lá ver Ponha o carro, tiro o carro, a hora que eu me quiser Garagem número 2 vazia Ok, encontrei um buggy Posso ir buscar alguém O lugar que estiver no meio de trás Eu não me preocupo que eu tenho muitos medos Pega no robo ou assim Ok Quando virem outro carro Venham cá atrás de cá Vamos voltar daqui, vamos continuar Não me atropeles caralho Não me atropeles caralho Não o vejo? Eu não preciso que eu tenho que vai da backfield Eu não preciso que eu tenho que vai da backfield Agora é o barco mais alto Agora é o barco mais alto Vê que eu tenho que tomar medos Também eu Só tenho um penkiller, acho que se acolhe Os penkillers, pelo menos, neutralizam agora o primeiro ícirculo basicamente Nível de lane Com a Nyx. Precisa, não tenho como te ir buscar. Não precisas? Não? Como é que estás? Só mais ou menos. Usei agora 2 bandages. Preocupem-se com vocês uns com os outros, eu também na boa. Se eu encontrar um carro entretanto... O que é que é ver comigo? Preocupem-nos comigo? Não posso ir. Opa-rupa-rupa-rupa. Olha, eu vou que a gente... Vá, entretanto. Vocês têm que encontrar um carro. Isto... não vai ficar carro? É sério. Não. Carro, carro, carro. Carro, é sério ou... Mais ou menos? É sério. Tem que usar um bandages. Espera, 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 espera. Vou ficar-lhes, vou ficar aí com o banco. Está bem, está bem. Já estás em carro normal, não? Já estou. É pá, mas tu estás com pouca vida, pá. Tenho uma ideia, vocês partam... Partam vocês, eu tenho buggy. Eu tenho buggy para sempre. Tens buggy? Não, tens o teu. Bora. Foda-se. Tens buggy. Ok, vou seguir. Vocês vão ter que parar, eventualmente. Por causa da vida. Tens uma... Um medkits daqueles... Com eu? Tenho quatro medkits. Podes dropar um para parar. Vamos ter que sair do carro, não? Sim, sim. Então vá, tudo a sair do carro. Estão aqui, vou mandar medkits para o chão, todos disparados. Cada um apanha um. Ok, vou apanhar isto, vou mandar os gripos fora. Ou isso a gente vê depois? Isso vemos depois, vemos depois. Temos pesado aqui. Siga. Espera aí, deixa-me ter mais uma bandage. E... Vamos. Faltam um, faltam um, faltam um. Faltam um, faltam um. Agora, Rob. Não? Está, 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 está. Vem dizer que eu não consigo pegar agora. Está aí, vem cá. Vamos. É, se... Pá, segue no trajeto mais a direito possível para... Para o círculo. É um gajo não se arriscar muito. Vocês não têm assim muitos medkits. Eu tinha bastantes medkits, mas assim... Deixou para ele. 48 horas e eu já fui. Que coisa? Querem passar pela ponta? Para o military base? Sim. E a Marves, eu diria, vai já... Vai já para o outro círculo. Não, na ponta vai ser fudida, sei. Estamos todos a meio do dia. Fantástico. Eu diria para curar um lugar. É pá, não... Não vai dar tempo, Zeca. Nós vamos chegar agora e o círculo vai começar a encurtar agora. Não vai dar tempo para andarmos à procura de barco. Ai, Jesus! Nesta mesma escola que eu assisto. Estes morrindo... Olha aí, é pá. Tem que olhar como caraça... Isto andar dentro do carro faz muito mais barulho. Não vai dar tempo para ficar. Olha aí, é que o ponto... Prova-se da cidade. É bom ter masíca. Zeca, vai para a ponta, vai para a ponta. Vai com o bico na ponta. É bom, é bom. É bom... Olha, querem parar aqui na floresta para recuperar a vida? Olha, está problema resolvido? Não, não está, não. Então vá, vamos só usar coisas, usem meds. Alguém tem... Não tens nada? Não, energy drinks, não. Se calhar é um pain killer, mas não. Olha, vou dropar 10 bandages para o chão, vá. Vou dropar 4 grips para a arma e quickdraw. Eu aceito, eu aceito. Onde é que estás? Eu também. Estou aqui ao pé do carro. Estou aqui ao pé do carro. Ao pé do guiador. Aceito aqui a quickdraw. Não quero compensator. O que é que estavas a dizer, Rob? Não, ninguém apanhou as bandages, eu tenho 10. Ok, fica tu com as 10, fica tu com as 10. Eu já estou... Eu fiquei que não consigo sair daqui, cara. Rob, estás com um pouco de vida, Rob. Come lá mais umas bandages. Olha, Rob, estamos um pain killer. Olha, um pain killer para alguém, apanha aí. Bora, bora, bora. Rápido, rápido, rápido. Estou a entrar. Espera, 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 espera. Não é pera, o círculo não espera. Anda, Rob. Apanhar o pain killer? Tem que ir, tem que ir. Bora. Tenho uma gascane aqui. Grande sorte. É que a gascane deve ser o suficiente para... Eu também tenho uma. Nem vi. Atenção agora. Atenção agora. Espera. Zeca, estás aí para a praia, Zeca. Não é para aqui. Vai para a esquerda. Isso. Ai, tem que ir para a esquerda. Eu sei, eu sei. Ai, 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 ai. Não é nada. Isso acerta tuas. Não é nada. Eu guardaria um bocadinho a gasolina para o turbo, se for preciso. Não é nada. Não é nada. Caga, caga, caga. Dá-lhe os S's. Não, não. Vai para a ponte. Não usa agora o turbo. E usa só o verbo, se for preciso. Porque temos muito pouca gasolina. Eu tenho gasolina. Olha, Narves. Quando nós chegarmos à ponte, depois do primeiro cruzamento, vai sempre à frente. Ali para a mão. Ok. Temos alguém atrás de nós. Correção. Vamos para a colina. É à frente, é à frente. Mas é sempre turbo, 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 turbo. Já fui, já fui. Já caí. Isto é parada, cara. Está-se a beber alguém. Foda-se, foi o tempo todo a correr. Também para variar, o círculo que tinha de ser, no sítio oposto onde nós começamos. Sempre. A malta tem que começar a cair na escola e coisas assim que é para ser sempre a bombar. O problema é que na escola começas a jogar, especialmente com uma equipa de quatro, a probabilidade de um gajo não ficar a olhar o resto do jogo é quase nula. Ainda por cima com equipas grandes, não tem piada nenhuma. Imagina o que é que é que morreres logo no primeiro minuto e depois vocês ficarem a ver a alta toda a jogar. Ei pá, não queria jogar First Person. O outro não tem piada, caralho. O que? O outro é para posses. Eu tenho que mandar aqui um invite com uma pessoa até que a gente. O que? O Vasco. O Vasco estava no outro channel a vida. O Vasco, é sério? Mas agora não tem piada. O Vasco já não é o gajo do ataque speed punhete. Agora já está casado. Pelo menos espero que não seja. Pelo menos espero que não seja. Pelo menos espero que não seja. Pelo menos espero que não. Pelo menos espero que não seja. É desta. É desta. Já há muito tempo não ganho um squad. Para que não tenha saí em uma cidade. Pode ser o primeiro minuto. Ah, parece que está pior. É um caminho para o primeiro minuto. De quando? O que é que tu é minha? O que é que tu é minha? Um para o Pochinki Para o Pochinki A mãe da corredão Então vá, vamos para este bloco de casas Estás a ver este Quarteirão Apontem para este Quarteirão 3, 2, 1, bora Completamente a pique Oxe o Vasco Tens que falar para o microfone, não é? Este é ele. Também não estou a ouvir muito bem. Não está a falar contra nós? Estão umas equipas a ouvir. Está uma equipa só. Olha, eu vou ali para aquelas casas de... Com a gente mesmo aqui, não? Casas com o... com o tolhado azul esverdeado. Eu vou para a casa onde se pode aterrar no piado. Estão dois gajos a cair ali. Estou doeste não? Estou! 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 Olha ele! Primeiro lugar, boa noite, com a educação faz favor. Só me faltem a ouvir fazer gravações. Ei, a voz do homem. Epá, está louco o gajo. Nosso bicho, pá! 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 Vou ter que mutar este gajo. Está aos berros. Baixa o volume. Tira tudo o que seja bustos. Pá! Fez aí um busto bem cantito. Oh! Oh! Está melhor? Ligeiramente. Ainda pode ir para metade. Ainda pode ir para metade. Ah tão, vasquito, o que é feito? Eeeeee, calma aí. Fonix, como é que tu metes? Estas coisas, pá? Está aqui o que veste. Level 2, se alguém quiser. Estamos a jogar sim. Eu e o C estamos a streamar. Onde? O Twitch, diz PT por exemplo. Não, ouço bem, por acaso. Vamos ver. Vamos ver vocês. Entenderam que eu parei o jogo? Só vou buscar aí para a semana. Faz download pela net, pá. Onde é que viram os gajos a cair? Não sei. Sim, mas tem que ir buscar. É nem só deste. Só deste. Não sei se eu joguei nada. Não sei se eu joguei nada. Só vou buscar para a semana. O que é que está aqui? Só vou buscar para a semana, é muito bom. Só que tenho que ir fazer. Eu tenho que ir fazer o MB net e essas merdas. Só vou fazer. Ah pá, que selvajaria. Cuidado aí com as novas tecnologias, ó. É pá, isto está tudo muito a mal, meu. Desa drop. Tá, tá. Tá que está um bocado escasso. Tínhamos que ter uma parte aqui e eles vão todos foliar. Os outros ficaste aqui. Entra em que direção? Excelente lá. Mas quem será? Quem é que está aqui? Sou eu só. O pai da criança, eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas como se escreve? O SISP é o Narves. O Narves é mais... Polaty plays. Do Narves é o valor do vídeo. É, 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 é. O SISP é o Narves. O Shotgun é o Narves. Eu também estou de shotgun. Por isso... É o que há, acredita que eu não imitava se não pudesse? Mas é assim, se tu queres ver gajos a matarem-se eles próprios e os vees o Nords, estás a ver? Olha, aí está, uma, outra SK, o Onix, está fora, tem shotguns desta zona Eu só tenho shotguns, está... Eu tenho uma AK Tens uma AK? Olha, estás melhor que nós Eu tenho uma SK, uma M4, se alguém quiser uma delas Morem, pum Oi Foi para quem, foi para quem? Possivelmente para mim É? Então vou avançar para ti Este gajo, esta casa está à vista, foi algum de vocês? Não Posso decidir Onde? Está aí? Não Ah Tentar apanhar tudo o que podes, mas... É para a gente, é para a gente Onde é que o gajo está? Não há uma vermelha no mapa, é um circo É para a gente, só que eu não sei... Onde é que eles estão, não? Eu acho que eles estão no... Norte, este, acho que eu Norte? É Ah, preciso de uma arma, pá, eu não posso andar só de shotgun Também tenho uma AK, pá, agora Anda comigo, Zeca, anda comigo, eu tenho uma M4 que eu posso dar Ah, ok Tens uma M4? Aonde? Eu tenho uma M4 e tenho-me machucar Ah, ok Eipa, então sim Espera aí, Rob, eu vou ter contigo Mas eu... Sou eu, sou dentro de casa Rob, precisas de uma mira? Os gajo estão dentro de uma casa aí qualquer escondido, já Então vá Rob, vou entrar aqui com ti Espera aí, nós não estamos aí Mandas a coisa para o chão? Queres qual? Ah, M4, pode ser M4 Pode ser Pode ser Espera aí, espera aí Obrigado Tens algumas balas, pá Senão... Não vou fazer muito sem balas Mata Tem outra sombra, deixa eu só falar, vou é Pá, minimiza o barulho, Zca, então estamos aqui ao lado Ok Estás, Rob Estás, Rob? Sou Toma um flash under Entramos, Mario Esperem por nós, esperem por nós Esperem por nós Pá, a gente tem que ir entretanto para o circo Tem que ir em casa Casa azul Casa azul é este Casa azul é onde? Este? Aparece 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 Não tenho a certeza Bom, então já estão a correr que nem loucos Eu propunho a ganharmos posição Temos de começar a ir para o circo Como é que está de equipamento? Está tudo resolvido? É só a casa azul, Zé, não estás virado para lá Eu sei Já, já estou Mais ou menos Eu vou ver mais esta aqui, esta garagem Pá, nós não temos é muitos metros, como eu Eu só tenho, eu tenho alguma de kit Para sair daqui Isto está tudo visto Isto está tudo visto Isto está tudo visto Eles poderiam estar aqui, se calhar Pois Eles também já aqui passaram Eu proponho que começamos a ir para o circo Vamos Eles já devem estar à nossa espera, portanto As altas Alguém precisa de uma mira, tenho uma holográfica mais Não, estou ok Tenho, tenho 30 bandages, um med kit Foi? Foi isso Sou eu correr atrás de vocês, é? Como é que os gás se enfiaram, não? Paulo, se basaram e já lá vão à frente Ah Atenção ao bunker O bunker nosso lá direto Então Eu proponho agora irmos Tentarmos ali uma daquelas casas Agora andamos todos juntos Aqui para a frente Ou pelo menos em grupos dois Nós estamos aí mesmo aos malucos Tudo no meio da estrada a correr Sim Compre atenção 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 Se os gás estivessem na janela Eu já vos tinha visto Oi 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 Está aqui Está aqui Está aqui Já os vi Já os vi Sim pai Já os vi Um Direção Um morto Um morto Estava à norte W W W W W Estão nessa casa W Para ouvir um carro atrás de nós Temos um carro nas nossas costas Eu vou lá ver Deem-me cover se eu preciso É pá tem muita coisa boa Estou a apanhar aqui Depois a gente já Wsw existiu nas casas não é? Sim estava aqui Pá tem uma a capa Vou trocar aqui pela merda da É Não tenho mais nada assim de jeito Aqui Pronto Vamos embora daqui para fora E balas E balas Balas era fixe Balas não 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 Eu não estou a ver de lado Por isso Ui Ui Para mim Para mim Eram para mim Estavam batendo na terra à minha frente Viste de onde? Não vi Mas é numa destas casas Eu E aí estou levando Nas costas Olha olha SE 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 Já foste? Espera espera Esconte SE? Ah este talvez É mas é um filho da puta Já ouvi já ouvi já ouvi Descreve Ui está down Está mesmo na estrada Está mesmo aí à tua frente Morim lá de esquerdo Ui Puta na Caralho O gajo estava Crouch Pronto Eu não sei de onde é que ele veio Não estou a ver nada Não estou a ver onde é que ele está O gajo Zeca Está do teu lado esquerdo Zeca Olha Um mesmo à tua frente Acabaste de ver Não Ele não está Do outro lado Do outro lado Afaste-se Qual de elas é o quê? Não estou a ver Isto foi Boaidade mal-bated Nós Mordemos o isco Em um instante Ai é bem Não mas a gente tinha É pá Vamos lá por isto em third É pá Eu não gosto de jogar em first person Já não quero isto É horrível É horrível É horrível E é Zé É um jogo horrível para jogar em first É Horrível é É estáres a correr atrás de uma parede E o outro gajo está deitado no chão do outro lado Estás na mesma condição que o gajo Zeca É exatamente igual para ti que para ele Não sei que ele esteja escondido Não sei o que foi Mas É pá Ficam todos fechados dentro de casa Ah A ver pela janela deitados no chão Tanto que a maior parte dos pros que jogam também gosta mais de third person É muito mais divertido Pai não gosto nada do De estar a ver à distância Não sei Essas estatísticas Quero de facto se apresentar Estava na stream Podes ver Nas streams que os gajos estavam a fazer os gajos mostrava os É 50-50 Alguns gostam outros não É pá Isso também não interessa para nada o que eu estou a jogar Honestamente tão hard aí Tu vais a ver por exemplo Da squad ganhou do Ninja O Ninja para ele este jogo só deveria de existir em first person Está bem E a maior parte dos outros para dizer o contrário É pá Eu acho que são dois tipos de jogos diferentes Tu em first person não podes fazer o que a gente fez Que é Há estamos a levar tiros Comezamos a correr E os gajos viram todos onde a gente estava Puparam-nos num instante Eles só ficaram à espera Um jogo é Um jogo é Um jogo é Um jogo é Um jogo de first person Exato Um jogo de first person valoriza a pessoa que te vê primeiro Ou seja Enquanto em toda person eu consigo me esconder Olhar à volta e não sei quem First person não consigo Ou seja Se alguém me encontra primeiro do que eu os encontrei Ele já fui Não tenho hipótese Isso começa tudo no mesmo sentido Não Isto é só o loading Ah Fondings Ah Amiga Dei confusão Como vês Isto é o jogo perfeito Para tu jogar Como vês Isto é o jogo perfeito Outro 5 minutos Outro 5 minutos É pouco É pouco É pouco É pouco É pouco Eu diria se é Verninho Tem que mexer meu carro Só isso É Vou já saltar Vou já saltar Vou já saltar É É É É Olha lá Rob já sabes a técnica Qual a técnica Qual o peidinho Não andás a 126 à hora A técnica do peidinho E a do peidinho Quanto vais-te paraquedas Técnica do peidinho Parece que o gajo dá um peidinho e ganha um bocadinho de gás Ah já sei Já sei o que é que estás a falar De onde há para a frente Já vou abrir que eu estou muito bom posicionado Aí eu roubo Aí vamos parar o peidinho Já vou precisar da técnica do peidinho Já vou precisar da técnica do peidinho Pai Há ali um bloco de casas Eu não sei Acho que está ali um carro Vires carro Olha estou a ver ali malta que vai lá chegar primeiro que nós Já Pode ir cancelar Já 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 Acho que está aqui um carro nesta zona Mas não sei se não estará a fugir Já Eu acho que prefiro ir aqui a estas casas primeiro Depois os caras estão à vossa frente Senão outros caras né É É É Os gás vão chegar primeiro Vamos aqui Também há ali uma bomba gasolina Eu acho que este carro está foda Está foda Está foda Vá mas Vemos as casas primeiras Aqui é capaz de ter barco né Assim está melhor É muito tarde para ir à ilha não é Acho que é É É E a ilha não tem lute para nós todos Já aqui Aqui mal vai ter É Aqui vai ser foda Então esta casa é só o primeiro andar Está vazio Não ter carro é uma merda O lute varia muito de É random É random Ok Há zonas que podem ter mais Mas é pá O poder ter mais é bem relativo É tipo Eu acho que Eu acho que A quantidade de malta que vai lá buscar não compensa Já Já Aqui apanhei pizzas Foi o que foi Uma casa estava completamente vazia Estola tenho já Foda-se merda para o lar Caralho F*** Amanhã vou já tratar desta merda Trata agora caralho Trata já ou Gente Minha dá-me com pó O que é que precisas do mb né Não lhe digas Não tens que lhe dizer Olha o caralho Vou sair de casa a pirar o café Olha SKS Boooom Melhor do que eu que eu tenho uma uzi Pelo menos eu Pelo menos eu Deixaste balas para trás ou não Pelo menos eu tenho uma lupa Como sempre Bem Ah Vou começar a correr para ali Porque É foda-se Não tenho Não tenho coisa Não há uma puta de uma árvore nesta casa Pá Tem aqui balas de 9mm e um foregrip em cima Traz Traz Não trago? Não tenho mochila Não tens mochila? Ah ok É por acaso tenho mochila Tenho mochila, tenho uma uzi Por isso pelo menos em close quarters ainda me safo Tenho um best level 2 Para jogar com o nosso golpe Tenho um holográfico se quiseres Ai Jesus Então já estamos todos a caminho né? Pá Temos que ir para qualquer lado Temos O círculo não é Não estamos dentro do círculo mas não de longe O problema é que normalmente Não, eu ia se calhar na paliza O que é que vocês chamam o círculo? Ah é isso O que é que acontece no círculo? Ai não levas dano? Tu tens que estar dentro do círculo percebes? Ah mas é quando o jogo começa Tens tipo um tempo para ir para o círculo não? Tens, tens 3 minutos Tem um supressor para a tua Olha um scope e um compensador Tem um supressor para a tua sniper É a sério Isso é lindo Narvs eu concordo Vamos aí para o verde Tudo a movimentar para o ponto verde Espera ai deixa-me só um bocadinho isto O que é que agora é a zona vermelha? É a zona vermelha Os aviões fazem bombardeamento e tens que sair É os aviões lá atrás Olha lá, no outro dia vi o vídeo da stream que vocês estavam a ver numa área Era o que? Estamos numa área Estavas numa área e estavas a levar dano Mas não era tiros nem nada Ah isso é quando estás fora do círculo Ah ok ok É pá, estava a ver um vídeo que vocês estavam numa área E aí E aí Como é que é? Como é que é? Era o Narvs e tudo que andava a entrar dentro de um buggy e a raspar-se de lá Exato E só havia, só havia o Elenco a dizer É pá, saia onde aqui é que é que isto está a dar vai dano pá É isso Basicamente tens que vazar se não estás lixado Ah ok É a conta de brásica mesmo Olha, está aqui um redout para quem quiser Que eu troquei pelo meu scope Quero uma arma Uma qualquer Um e três Eu também só tenho uma Redout na mesa Só tenho Uzi É pá, traz isso Zeca Manda coisas fora Dá-me um silenciador Já agora Zequinha Tens aqui balas para o Uzi Ah é Eu já estou muito mais à frente que vocês É Graças Ok, moving out Olha, mas se vais para o ponto verde Não esqueças de reciclar É É É É Está ali um carro Está ali ao fundo Direcção A Já vi, vamos buscar o carro Pá, pelo menos um vá Vai tu Naves Tu tens arma já Tem arma Mas É single shot Tem, tem É Remora, ainda apanham o carro Eu vou dar lute Uff Olha lá, e vocês com a evolução do jogo E vocês com a evolução do jogo conseguem ganhar tipo mais armas ou mais coisas diferentes? Não, não, não Isto começa sempre do zero, está a ver? A cena fixe do jogo é que é exatamente isso, Zeca É sempre igual Sejas nível 0, nível 0 é sempre igual Não há níveis, mas sim A única guarda que tu apanhas é de cosméticos Skins Basicamente sim Ah Quem é que está aí a cair, Ian? É o DRAW se calhar Era o DRAW, então era o Rui Olha, está aqui uma backpack level 1, se alguém quiser Fantástico, já tenho shotgun Olha, Narves, tenho um quick mag de sniper rifle, queres? Vinha tantas balas e a capas aí Agora sim, boa tarde Ando Narves, boa tarde Tens a capa também, Zeca? Caraca, onde é que se buzina nesta mag? Deixa isso para alguém, Zeca Nós estamos todos, só tu é que tens armas O Rob estava sem armas, Zeca Vem apanhar um Uzi Anda cá apanhar um Uzi, Zeca Estás a fazer stream? Tô Ok, eu vou ver isso Sejas, onde é que tem um backpack? A backpack está na minha casa onde eu estou agora Nesta grandalhona, olha, vou meter beacon Ok Backpack aí no andar de cima Onde é que está a Uzi? A Uzi está no andar de baixo Está aqui, venendo na porta, olha aqui A tu sabe, já tenho M16 Aqui, aqui, aqui Apanhaste o Red Dot? Não apanhaste ou não? O Morino apanhou Eu não Tenho o Red Dot, se quiseres Eu acho que ninguém apanhou o Red Dot Pegaram no Red Dot Epa, já estamos todos os Red Dot Tens um Red Dot Tens um Red Dot? Não, não passou já o tempo de ir em passagem Tá, tá a passar É que eu vou ser na azul Este carro é nós, este carro somos nós AH... Tá bem eu,culosis- luz... Olha, já tenho red dots. Se é pá, haar uma raiva era como há que me deixe ser. Olha, tá aqui haja a M16, queres, Rob? Queres. Então vá, anda cá. Eu vou deixar trinta balas de pista, só tinha trinta no chão. Tá aqui bom um MP, se quiserem? Já tenho. Meu MP, te aceito. Onde é que tá? Onde eu estou. Eu deixo aqui as balas Ah, Matt, podes deixar o beacon, por favor? Não precisa de balas, podes apanhar as tuas balas Não preciso, eu só uso 7-6 Bolas 7-6 Por isso... Qual é o beacon, Narves? É o verde Ah, já estou a ver Acho que é no andar de cima Sim, mas a cena está no andar de baixo Olha, está aqui uma AK, Narves Eu prefiro a AK Sim Olha, está aqui o Uzi, Rob Se quiseres ficar com a minha Uzi Tenho Uzi, tenho Uzi Estou sem balas da AK No entanto Estou sem balas, temos a 6 Malta, time check Eu deixei-te lá 30 balas, Rob Talvez isso tens, não tens Eu tenho 30 balas para ti, Rob Eu deixo aqui a porta do carro Vamos embora É a dropzone traseira do carro Larguem tudo o que quiserem Quem é que tem um M4? Eu tenho, eu tenho um M16 Está muito fraquinho Narves, vou-te deixar um quick drop Se me poderes deixar 30 balas de... De... 7-7-6, agradecia Não tenho, Zeca Não tenho muitas Quer dizer, vai, eu deixo 30 Alguém tem uma holográfica ou uma reddota Tenho, tenho holográfica Ando embora, que o círculo está mesmo a chegada É isso, eu ainda apanhei uma SCAR aqui e bolas Foi fixe Siga Entra, entra, Zeca Entra, Zeca que eu vou apanhá-lo lá à frente Não, eu queria lhe dar holográfico Mas estou depois Agora passa-me a TR, cara Fica Bem... Para a direita Para não irmos por ali por Poliana E agora vais passar na... Não, não, não Vais passar naquela ponta lá à frente Passas nesse coiso E depois eu diria Para irmos Para aqui Vai ali para a ponta amarela, Zeca Damos ali sweep Ok Aqui Nossa Eu acho que é arriscado Não? Então Vou dar uma parte aqui Arriscado, ok Acima aquele tal Arriscado, é? Continua São estas, Zeca De frente, um bocadinho mais do estado das casas Espera aí, vai devagarinho Estão vistas Não pares Não pares Não pares Não pares Segue Vamos tentar para as próximas Segue o Beacon Como é que foi essas que eu saí que essas casas estão vistas? Estão vistas Deixam as portas abertas Ah, ok Mas há... Só 10 explosões Ok, para, para Estas parece que está bom Estas aqui parece que está bom Oh, não Umar-vos de qualquer maneira Deixam-nos aqui num sitio Então Ainda estás a queixar O que é que eu fiz de mal? Estou... Deixaste ali no meio Só para um gajo fugir Oi, ouvi tiro Tires, 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 tires Tires... Olha, Vest Level 2 aqui Moring, queres um... Queres um Vest Level 2? Eu... quero Estavas mesmo aqui comigo Olha, vou deixar a holográfica ao pé do Vest Onde é que tu estás? Só do Vest Vou deixar a holográfica aqui do Vest Ali, ali, ali Estás a ver Estás a ver Estás a ver Mas não é para nós, pois não Não, certeza Não me parece, pá Alguém quer uma Tacticall Stock? Não Não Tem a mira para a arma Para cá, pá Não, acabei de dar uma ao Moring Está aqui uma Backpack Level 1 Olha, Cheekpad para a Sniper Rifle Cheekpad é bom porque baixa o... O Recall O Recall É aí em cima O que és? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tires Backpack Level 2 Não, acho que continua a não ser Hã? Graças, Vest. Tu vais? Claro, tem o microfone Foda-se, Vasco Aqui este jogo não dá assim, pá Olha, malta Eu proponho embasarmos e vamos a pé Vamos, vamos Temos que embasar a quanto vai? Carreguem no Delete Para apagar os waypoints Para não confundir Olha, uma Red Dot aqui Alguém quer? Eu quero, quero Eu já estou a começar a bazar Pode sair, Zeca Zeca Dropei aqui no chão Como é que ele serve? Vamos ver Malta, bora, bora, bora Queres ir para onde? Quero, já saí daí Podemos experimentar estas casas ali no Ponto Amarelo É como eu Temos ali duas casas no Ponto Amarelo, podemos tentar Estão a aproveitar Estão a aproveitar, eu sei mas Estão a aproveitar aqui o avião Estão a aproveitar aqui o avião Estão a aproveitar aqui o avião Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí, espera aí Ok, acudeste-me ok Quantos existem ao mesmo tempo a jogar? Costumam ser 100 Até 100 Não 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 Olha, a First State Estás ok? Estás ok? Não Pá Está aqui Um stock para a Micro-Uzi Isto não tem nada, pá Tem aqui uma Backpack Level 2, se alguém quiser Eu aceito Eu encontrei umas bancas aqui na área Ah, eu não Está aqui dentro da Narvist, está para aí Pronto, estas casas estão vistas Oi Obito tiros a NW NW? West, é mais West É mais West É mais West Deixa eu vir Vou subir a montanha Está alguém comigo? Eu Claro Já é que vais a correr sozinho Por isso é que estou a perguntar Kamikaze, Vietnã Metastar Chega-te um bocadinho mais para a direita Para a gente cobrir mais ground Vamos ver Vamos ver Já, perfeito Já, vejam sempre no mapa ou se parede Também facilita dar indicações se tivermos Mais ou menos assim Narvist, tens mira, não tens? Tens com zoom Tenho Então vê lá, se consegue gerar uma coisa aí do lado direito Para W Ganhamos posição aqui neste W não faz nada É Isto está a atar aqui uma time, é? Bem, vamos tentar entrar nesta casa Comecem a espalhar-se E vamos tentar entrar nesta casa Tudo agachado devagarinho, não é? Isto tudo Não parece estar ninguém, é? Pá, só se tiverem deitados no chão Vou abrir porta Espera, não quer esperar? Pá, eu já fui andando e não vi ninguém, está a cair Então vê se lvl 1 aqui, se alguém quiser Vamos ganhar posição na colina Aqui? Pá, aqui tem grande sniping spot Vou dar aqui uma a capa Energy drink Há balas? Bacana Ah Eu vou, eu trinho as balas, eu tenho as balas Ok, ok, então pegue mesmo Pá, estou aqui no ponto mais alto Basicamente Narves, queres vir para aqui? Aqui vê-se bastante bem Fica-te aqui onde eu estou, Narves Nós cobrimos a bola Narves, vou... Vou deixar as balas aqui Eu estava a ver o West Oi Ouve tiros SW Ah Queres ver? Alguém que veja costas Eles cheiram-me que eles já começam Eles já devem ter começaram a descer Olha, vamos ter que andar para o círculo Por isso mais vale irmos andando Calma É isso Vejam se vem alguém a mexer Cuida com essa casa do lado direito Pá, só tenho red dot Sem ter zoom, é f*** Queres ficar tu com a sniper, Zé? Está toda full equipped Eu estou com um brai costumado Se calhar é melhor Queres ficar tu com a... Tenho AK e tenho M16 Pá Preferis, anda cá Eu dou-te a senhora O que é que queres? Então dou-te... Dou-te que é M16 Dá M16 já Se tiver as balas Se não caga Pá Ah, mas então tens que me dar balas, Zéca Eu dou todas as balas da M16 Tamo Não tinha as balas de coisa? Ah, vai estar... Tinha, mas tinha para a capa Ok Eles estão aqui em baixo Perem, peraem, peraem, peraem Deixa-me ouvir Deixa-me ouvir Deixa-me ouvir Eles estão enfiados dentro da casa, de certeza Da maneira que os tiros estão mesmo a vida aqui, meu Não está aqui ninguém na rua É para ti? Tires para ti? Não, não, não Mas os tiros foram disparados desta casa Nars, isso estava com red dot, não estava? Tava, não estava Ok Então é assim Ganhem posição Eu vou ficar aqui um bocado Eu vou para a peça árvore onde o nave está a ir agora Eu vou ficar ali E vocês continuem a avançar para o círculo Sempre a virem a casa vermelha, se eu precisar de backup Isto tem suppressor, não tem? Tem Eu vou virar... Zé, está tranquilo Aí está Está do caraças esta árvore Vê dentro da casa nas janelas está alguém Olhe para esta branca Olhe para esta branca Olhe para esta branca porque eu não consigo ver Tensão as costas também Tensão um sweepzinho de cada vez Sis, eu estou a ver ali para a zona norte um carro parado Portanto, de certeza que estão aqui gajos Eu vou continuar a avançar Estes gajos vão ter que se mexer, estás a ver? Bora, 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 bora Temos casas do lado oeste também Querem ficar aqui à espera deles? Eu ficava um bocadinho O Rob e o... Ah não O Rob está aqui um bocado para trás Eu ficava já dentro do círculo A gente aí não está dentro Eu já estou dentro do círculo Mas ainda dá tempo Eu quero ver se os gajos saem dali A questão é que a gente assim tem uma ribanceira Pois, por isso é que eu não queria ir já Ah, está a ver Olá que spikes, mano Pá, e eu não consigo ver de onde é que os tiros estavam a vir Vou correr O que é que vocês estão a fazer, mano? Vixe, a gente tem o descampado E a torre se vai para ali à frente Queres vazar já? Não, nós... Já pá, já perdemos posição agora Mais vale Estamos bem Continua a correr, sobe aí a colina Acho que não perdemos nada Não, não, não Agora já saímos da posição Aliás, eu daqui... Estou a ver um carro Carro, carro Carro é este, carro é este Carro é este Querem tentar? Bora? Quero Bora Acertei um tiro Ou alguém acertou um tiro Acho que passou Mota Mota costas Mesmo sítido Não vejo ninguém Mota parou Quem é que estava a disparar? Era o Narves Não, não, não Não, não O Uzi Qual é que era a direção, Narves? Está mesmo aí tipo a este daqui Onde nós estamos A moto estava a este, sim E a moto atrapou pouco Eles estão aqui de certeza Ya Olha, estou ouvindo tiro no outro carro Que passou Granadas aqui Fui eu Fui eu Fui eu Não Eu estou a tentar flanqueá-los Tudo para dentro do círculo, malta Tudo para dentro do círculo Eles têm que vir ter connosco Só cuidado é com as tuas costas Bem, vou continuar a subir No círculo Eles conseguem aguentar um bocado no círculo Siga Ah, se eles estiverem carregados de médio Eles ainda ficam ali um bom tempo É pá, querem subir ali para W? Olha, carros ali à frente, a West Está um carro com um gajo lá dentro Estou a ver, estou a ver Dois gajos, dois vados Tenho chato por ele Dentro do carro? Estão dois gajos Dois gajos Dois gajos, Zé Acertei no gajo Ele está a deitar no chão Lado direito Há um no lado esquerdo Bora, bora, bora Bora, bora Vou dar push Vou dar cover Estou a acertar-lhe debaixo do carro Continua Vai, 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 vai Pá, eu vou ficar aqui a sniper Vocês ganhem posição Um de cada lado Cuidado, Narves Ui, 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 ui Estou down, estou down Precisa de alguém Não, 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 não É aí à frente É o outro gajo que estava do lado Do lado No, na... Roberto, anda cá, dá-me res Roberto Ui, estou a levar terra Corre, corre, corre Estão a levar terra Narves, estão aí para ti, Narves Cuidado, Narves Tem 3 Bem, bem jogado, bem jogado, bem jogado Estou lagado, bem jogado Bem jogado Onde é que eles estão? Estou tudo à churro Estás tudo morto? 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 Estás tudo morto, bem jogado Bem mexido, Narves Bem mexido Zé, eles estavam todos a ganhar Eles estavam a ganhar porque eles não perceberam que estavam levados as costas Eles pensavam que... eles estavam a pensar que era o outro... Ih, aqui um 8x, com caralho Pá, 8x por acaso não sei se gosto para a sniper, acho que fico com esta Mas aceito... balas de 762 Uma cara, nice, então eu fico com 8x Pá Aqui uma 4x, queres a 4x? Eu tenho a 4x, Zéca Podes ficar Vou gamar balas 762, fiquem com as balas 552 Não ganhamos tudo que eu preciso para a sniper, olha Eu deixei algumas, não deixei Se deixares 4 Estou aqui mais Estou aqui mais em baixo Estou aqui mais em baixo Temos que mexer, Zéca Temos que mexer, malta Deixei aí 60 Deixei aqui 60 Apanha Já vi Apanha merda kit de merdas, malta Isto agora... Eu devia ficar em prone, porque a gente está aqui no melhor spot Ok, está aqui Não, vamos ter que nos mexer Eu vou mexer aqui para Norte-Oeste Temos tiros nas costas Estou a ouvir muito tiro Bem, vamos sair daqui Estou a ouvir tiros ali a SE Estou a ouvir tiros ali a SE Vou tentar ver Com a mira Por acaso deixa-me eu... Ah, tu tens a carga, não tens? Ficaste tu com a ITX, não foi? Perfeito Estou... Estou... os tiros são a 120 Malta, eu estou a ir para W, ok? Estou a controlar a ver se vem alguém do descampado, mas de resto não tenho nada Estou a ouvir um lá fundo Estou a ouvir um lá fundo SE, exatamente, há um carro com uma TIM O gajo estava down O gajo estava down O gajo estava down É o Jeep Ah, estou a vê-los Vou começar Espera Ze Eu não consigo vê-los Onde é que eles estão? Eu não estou a vê-los Pá, mas está muito longe Zeca, tem calma Onde é que eles estão? Cuidado E eu estou silenciado, 120 SE Está down, vou matar o gajo Vou matar o gajo É isso Está o outro gajo atrás O outro gajo atrás O outro gajo atrás O outro gajo atrás Está down Onde é que está o gajo? O gajo pode estar atrás do Jeep Ah, estou a vê-lo Temos de dar atenção às costas também O trator vermelho Eu acho que ele foi para trás da casa Ok Alguém que veja às costas Olha, está aqui o buggy, buggy, buggy Vou ver Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Parou, parou Porra, ninguém matou Eles saíram aqui à nossa frente Saíram Eles vão para casa Eu estou com medo Estamos com muito medo das nossas costas Eu vou às costas, vou respeitar as costas Estou a tentar ir para aqui, estás a ver? Olha Narvos, estou a correr aqui para este lado Mas para aí está a costas Os gajos estão mesmo atrás da casa, não? Pois é isso Sou capaz de estar Mas eles entraram em qual? Na vermelha? Eles não entraram Olha, está um gajo Está um gajo Está escondido atrás da árvore É pá, já não tenho a pé de vocês Headshot Qual árvore? É grande? Já foi, já matei Ui, ui, ui Estão gajos daqui Gajos daqui Na minha posição Mesmo em cima de mim Estás muito longe A norte A norte de onde eu estou Ok? Estão mesmo aí Eu estou atrás da árvore É pá, mas alguém tem que vir dar res Não vou morrer Ai 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 Sim, a norte de onde eu estou Pá, se ninguém me vai dar res Vou morrer Começa a andar a paz Não vai dar, não vai dar Vou morrer Mas eu não estou a ver ninguém Pois Pois, mas está Olha, está mesmo aqui a subir a colina Zeca está do lado Pá, está mesmo na... Direção, caralho Número, caralho Para, Rob Está lá o outro Estou a batir Estou a batir Estou a batir Bem, bem, bem Estou a down Estou a down Estou a down Está um sniper qualquer É da casa Sai daí, Rob Não, Rob A tua direita É da casa O cabelo nas costas O cabelo nas costas O cabelo nas costas O cabelo nas costas É a direita A norte Alguém que falou Gajos da norte Vou morrer Não consigo sair aqui agora Já foi Já foi Vai para na casa, mano O Rob já caiu Narcos O outro, o outro, o outro Estava no outro Não, era no outro árvore Atrás dessa árvore Deixa-me, deixa-me Filho de trinta putas Tem que guardar ele E guardar cenas No meu corpo Granada Ele vai dar Andar Olha, correu para o lado direito Correu para o lado direito Já vi, já vi Foda-se Foi bem Foi bem Bem jogado Mesmo assim Não foi mal A gente foi para patos pelas costas A gente teria dado pux para as casas E limpar daqueles gajos Que ele caberam com a sniper lá dentro É foder E dar direções Porque se nós não estamos ao pé um do outro A direção não funciona Não, era porque estávamos Estávamos jogando a mal A cena Eu estava perto do CISI E consegui ver Mas sabes o que é que aconteceu? O gajo que me estava a matar Morreu para o círculo E a outra parte Dos gajos que a gente não matou Ganhou porque nem sequer estava lá O jogo acabou agora? Acabou, sim O gajo que eu estava a matar Morreu Depois de me matar A gente ficou em terceiro E a outra parte E nem sequer estava na fight Ganharam É Mas não foi mal Não, não Foi bom Já está Aquela tua jogada que tu foste flanquear Enquanto estávamos a sniper Foi boa da boa A cena é que quando os gajos se mataram Eu não fui para trás Não fui à largura suficiente Senão tinha mortadeiro com os dois É difícil uma pessoa dizer Olhem mais para o mapa Quando um gajo diz direções Que não seja Que não estejamos ao mesmo lado uns dos outros Olhem para o mapa Porque vocês estavam longe Eu dizia O gajo matou uma norte Epá Para vocês se calhar é este Estão muito rápidos Estão muito rápidos Eu olhei para a tua posição Tu disseste a norte de ti Exatamente Tu vês no mapa Vês no mapa percebes mais ou menos Opa Mas no calor da batalha Fuzido É a ba da lixada É a ba da lixada Ou seja Já Algumas Pai 3 ou 4 Acho que acho que eu 4 Depende boé Veste que os gajos Os gajos que a gente não matou Ficaram atrás da casa E depois tinhas duas parties Na zona quente Que éramos nós e os outros A batalharmos Matámos uns aos outros E os outros notávamos Ficar lá e ganharam Este jogo Este jogo Nós começámos super mal Começámos no meio do nada Na aerocito onde queríamos aterrar E por acaso Todos conseguimos armas Conseguimos carros Posicionámos-nos bem Limpámos uma parte inteira Ah É assim Sem scroll Tem que adicionar o draw Tem que adicionar o draw Tem que adicionar o draw Vamos para onde? Vamos para onde? Eu ia para a escola Eu ia para a escola Não vai para a escola Não, não é ali É ali Eu nem sei se não gosto mais destes prédios aqui Ou isso? Tem que adicionar o draw Tem que adicionar o draw Tem que adicionar o draw Mas olha, trabalha cheio de para lá Mas olha, trabalha cheio de para lá Mas olha, trabalha cheio de para lá Trajeito, por isso Só precisa de matar os primeiros Pois é É lá Ela adapta a abrir o defecto Só precisas ter uma arma É o que precisas de farmar É para uma arma Temos mais gás Estou a ver um gás contigo Estás para onde para a escola Ou para os prédios? Para os prédios Para os prédios Temos mais Não sei quantos gás Estás tendo a mostrar E o que pode dar para aí ver Bem quando abrimos os paraquedas Olha Está uma parte na escola Ou nos prédios Tem Dois gás contigo Ah, mas nós Nós estamos a aterrar mais É Eu vou aterrar aqui neste Para eles Aterrar no telhado Se eu conseguisse Se eu conseguisse aterrar no telhado Filha da puta Não vou conseguir aterrar no telhado E agora encravei no ar Oh pá Que estupidez Ok Eu já tenho o Z Foda-se Olha Está um gás no carro Não vou conseguir aterrar no telhado Foi só para chatear o gás Ou intimidar Ok Cheio, cheio, cheio Aqui precisamos de silencio Zeca Isto é só Malta Tem um gás no meu prédio Não é só eu andar aqui ao lado, provavelmente Eu estou no teu prédio Ah, foda-se Então és tu Que eu aterrei no telhado Ok Então está-se bem Eu estou a começar por baixo Zeca Já tenho arma Tens arma? Sim Tenho 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 M4 Se apanhares modos para M4 Aceito Não tenho assim grande coisa E balas Mas isso balas Apanhei agora uma M4 também Menos a 6 ali Só tenho 30 balas É uma merda Porra Não tem arma nenhuma Foda Ok Lucas incoming Tá Lucas para Caju Pá Caju já está a tomar conta dele Ele quando acorda que é sempre a meia Foda-se, estás aqui, cis Acabou por outro apartamento Ah, já não me dá Acabou por outro apartamento Passo mais Não, se foda-se Feito que não estava a chegar aqui Vai ser aqui Olá Vamos vazar Olá, bebê Coitadinho Eita eu acabaste Acordaste supersaltado Filho Olha o que chatice Olha o que chatice Olha o que chatice Está aqui num capacete e colete Sabe-me dizer Olha já tenho a carro Olha já tenho a carro Cixi, junta aqui depois se quiseres Aí é colaco Capacete e colete Já vazaste? E já saíste daqui dentro de mim? Claro, sei cá. Não tinha merdas para ti. O que é que tinhas? Ah, balas. Vamos caga, se quiser. Ah, apá, depois logo se vê, logo se vê. Ok, como é que é? Já vimos mal, está aqui ou não? Eu não. Não? Isto vai ser daqueles que quando vir morri. É. És tu, Nerves? Eu... estou no prédio do meio. Está aqui embaixo! Estou a ir, estou a ir, estou a ir. Está a ir, está a ir. Mas o resto deve estar a ir. Mataste? Ok. Está aí. Então vá, não vou, não vou. Mas estão aqui mais gajos. Estão aqui gajos. No teu prédio? Então vas-te aí, Zeca. Está um entrar no prédio do... acho que é do Hog. Está aqui, está aqui. Estou aqui, knocked out. Estou agora. Estou agora. Estou ali atrás de mim. Estou aqui, knocked out. Você é um enemy que eu e não vou conseguir sair. Narves, estás a streamar também? Estou. O teu é que é, Narves? Narves... Narves, estou. Atenção a este prédio, não é, malta? Vou ver o teu agora um bocado. Tens que ver se os não estiverem aí. Mas tu viste-os aí? Já, estavam aqui dois pelo menos. Atenção aos barulhos. Rob, cuidado com o barulho. Se ouvires barulho, são eles de certeza. Está aqui uma porta fechada. Como é que estamos de círculo? Estamos dentro, tranquilo. Estou usando a penkiller. Se alguém precisar de miras, diga. Pá, eu hei-te precisado de uma. Tenho de tudo. Rob, entraste no edifício, não entraste? Não. Já, já estou a estar comigo. Bora entrar aqui. Ok, então vamos buscar todos. Não, eu não estou nesse. Vamos buscar os três momentos. Este prédio já foi visto, tu andaste de cima? Já, não sei. Eu apanhei-os aqui quando entrei. Ok, então vá. Vou sair. A gente está a dar sua ir para o prédio. A este. A este de vocês. Vou entrar no prédio. A este. Vejam bem, olhem 360. Tudo. Ah, estou aqui onde tu mataste um gajo. Eu aceito uma mira. Eu aceito uma arma. Não aceito uma arma. Só tinha uma boa. Não tinham grandes armas, acho que. Ok, agora atenção. Tu queres miras. Não é uma mira qualquer. Uma merda qualquer. Red dot. Então pera, pera, malta. Então fazemos assim. Eu precisei de balas 556, mas tomei uma AK. Fiquem vocês com uma AK. Se estão dois gajos sem arma. Não, estou por isso que eu tenho uma Uzi. Então vá, Rob. Fica tu. Espera aí, Rob. Tome um holográfico. Eu tenho um holográfico. Eu tenho um holográfico. Nard, vou ter contigo para me dar umas balas, está bem? Eu deixei um red dot, malta. Red dotes têm o ponto a pé. Pois. Eu deixei um. Nard, estou cá. Também as balas, por favor. Vamos para dentro, para não estarmos aqui. Vou abrir a porta para ver. Tente lá dentro do círculo. Quantas tens? Trinta só. Trinta mais zero. É, nem sequer... Tome. Tome. Tinha mais estas. Ah, das mais? Ok, thanks. Bem, vamos embora, malta. Trinta mais cinquenta. Não sei como quantas fica. Pois, fica aí trinta mais cinquenta também. Queres uma holográfica? Não. Eu tenho red dot, não tenho stock e não tenho muzzle. São as cenas que me falam. Ok, vamos começar a pensar a basar daqui, não, malta. Pai, isto está tudo visto. Eu proponho que saímos daqui. Isto está tudo uma parte atrás de nós. Eu proponho irmos para ali para o meu ponto verde. O que é que acham? Não vejo ponto verde nenhum. Isto é que apostou do mapa, Zé? Ah, apareceu agora. O que é que são os pontos verdes? É, cada um mete o seu ponto. É um beaconzinho. E é uma cor para cada... Estou a começar a sair, malta. Malta, malta. Malta, malta. Malta, malta. Estão a ir para o lado oposto. Vocês sabem? Um shortcut para fazer zoom no mapazinho do lado. Oi, carro aqui! Cai aqui. Caiio chujujú muster. Estas casas já estão vistas de certeza. Estou a vir um carro. Vamos ter que sair daqui desta zona. Aqui está o fundo. Está ali fundo. É isto. Não sei. Porra, nem vestes tinha ainda. Eu não tinha vestes ainda. Tá aqui um vestes, não. Tá aqui um vestes se alguém quiser. Vou espreitar aqui estas casas, mas não, tá tudo visto. Não, caga, já caga. Como é que a gente tem que começar a pensar em... Pá, com certeza que eu acho que não há aquelas casas. Ali em cima. Então pá, vamos ali, vamos ali àquela pequenina. Eu acho que são estas, onde elas estão. Falei que o carro foi. O carro foi para lá à direita, não foi? Não foi em frente? Foi naquela direção. Foi? No verde? Não. No amarelo. Ah, ok. Então também podemos fazer uma espera aos gajos. Então vá, malta, separem só um bocadinho. Para a gente ir tipo em... com mais áreas de impacto. Vejam, vejam-se encontrou o carro. Antes de tentarmos o que é que seja. A porta deste lado parece que está fechada. Não, mas aqui cuidado que eles ficam atrás do muro. Aquela casa é verdadeira. Vou entrar do lado... Eu estou a avançar. Do lado de sul. Eu estou a avançar. O nave está a avançar de um lado, eu estou a avançar do outro. Perfeito. Um de vocês, junto... Junto-se ao normal. Não, espetáculo. Estou a ver os dois streams ao mesmo tempo. É grande. Tem coisas diferentes. Isso é fixe. Parece-me que está vazio. Eu também me parece, Zeca. Não vejo uma única porta aberta. Vou à primeira casa. Não, não, não. Está tudo no chão. Está tudo no chão. Clear. Olha, mira quatro vezes. Tático Scope. Maravilha. Quem se estiver em aproximar, que diga. Estou dentro de tentarmos o lado. Quem é que entrou no mistério? Eu acho que... Eu acho que isto é todo minoso. Vamos usar o red-up, Rob. Precisas? Não, não, não preciso. Queres? Se não precisas, eu uso. Queres holográfico? Não, eu tenho holográfico. Ah, ok. E queres o red-up então? Pode ficar, estou com o red-up. Não, não. Pode ficar, pode ficar. Siga para Bing. Ok, malta. Alguém tem cenas para SMG? Eu tenho. Eu tenho o Quick Draw. Então vá. Morindo, se tiveres merdas, dropa aí. Vou ir ter contigo. Entra aí da casa, a gente tropa. Espera, a casa do Meio ainda não está vista? Já está, já está. Onde é que está? Tem um Flash Ider. Tem um Flash Ider. Não preciso de mira, não preciso de mira. De resto, está tudo bom. Oh, obrigadíssima, malta. E se o mapa é sempre o mesmo ou há mapas diferentes? É. Por agora ainda é sempre o mesmo. Ok. Vamos lançar outro. Esta casa do Meio está à vista? Está aqui um capacete, para quem não tiver, está. Ok, então vá. Vamos embora daqui? Vamos. Deixa eu olhar para o mapa. Eu diria ali. Vamos despreitar ali. Aquele ponto é a luz verde. É. Se alguém tiver um Compensator para a R, era bacana. Porque eu tenho mira quase vezes, mas... Eu acho que tem. Não esqueçam de se espalhar uma beca. Tem, tem, tem. Então vá. Drop Assorts agora. Subimos ali a colina todos. É gay. Oh pessoal, isto dá para fazer tipo duas partes separadas e depois jogarmos no mesmo jogo? Pods não. Só Assorts. Só Assorts. Ah, ok, ok. Eles vão fazer Custom Matches, mas ainda é só para Invites. Só gachos que tenham a licença que podem fazer Custom. Pá, tem uma... Eu quero levantar aqui? Ficar aqui nesta Crossroad, à espera? Eu acho que sim. Ou por mim, até podíamos ir àquela coisa, àquelas habitações ali. Está ali um carro. Olha, está ali um carro. Ou seja, temos um carro a este. Isto é um carro? Sim, porque está numa posição um bocado estranha. Vejam lá se vêem. Está no meio dos carros todo queimado. Está ali que está alguém lá dentro. Ou seja, eu proponho avançarmos uma beca e ficarmos à espera que os gachos saiam. Ok. Olá. Olá, bebé. Assustei-me. Eu só vi tiros. Eu vi tiros de lá. Um aliança, um aliança. Se quiser que a tarde está a aproximar, eh? Se quiser que a tarde está a aproximar, é? Ora, ela vai à frente doido... Ah, estou a tentar ver. Ah, quando eles lhes vão a fazer, então. Porra, eu disse, caralho. Eu disse que estava o mapa acima a ver. Deixa-o ir, deixa-o ir, deixa-o ir. Ele não nos viu. Foda-se. Basou-se, basou-se. O outro... O outro, não me percebo. Aguenta, aguenta. Está lá alguém dentro. Espanhem-se que é modo de a gente cobrir melhor a área. Isto está muito mal, estão aí dois um ao lado do outro. Não há cenas para esconder aqui. Tens a árvore ali embaixo, Rob. É para aproximar da casa azul, não é? Eu estou aqui, o armazém... Ah, não é ninguém. É assim, se não tiver aqui ninguém, aquele carro é nosso. Precisamos mesmo do carro? Se precisarmos, temos. Eu acho que não precisamos. A casa não sei se está aberta. Está lá uma mota também. Ok, malta, eu estou aqui num vantage point. Pá, eu acho que está ali uma porta aberta. Está aqui gente, pá. Está aqui? Não. Isto está aqui gente, não. É o som. Está aqui gente porque uma destas casinhas pequeninas, que eles estão-se a cagar, deixa na porta aberta. Isto quer dizer que eles estão numa das outras que têm as portas fechadas. Ok. Então vamos fazer assim, vamos nos aproximar. Eu já dei circle lá a casa. Um aproximado sudoeste. Eu estou-te a ver. O Roberto... Ui Zeca, só que do outro lado nós não conseguimos fazer o mesmo. Rob, vai avançando em frente. Avança em frente Rob. Sim. Morin, vai-te também que eu roubo e eu vou aqui pelo lado esquerdo. Como eu tenho mira, vou tentar... Eu tenho as duas casas aqui no meu campo de visão. Ok, vou avançar em prone. Eles com a certeza que estão na azul porque têm segundo andar. Vou avançar em prone. Ok. E eles estão-nos a ver. Eu estou em frente à azul. Não é? Se eles não estivessem a ver já tinham dois pratos. Ah, vou avançar a outra. Dá um ali, vou tentar chegar aqui a esta árvore. Chiu, chiu, chiu. Acho que tem um carro aqui. Foda-se, espero que não. Espera, deixa eu tentar ganhar a posição. Ah, não vejo ninguém. O carro não é bom. Não. Sim, sim. Avança em na parede, sim. Ah, também temos mota. Só que tenho certeza que eles não estão no armazém. Não, não parece. Ah, este carro foi usado. Está com os travões ativados. Ah, a porta está aberta. Eu acho que eles se calhar já nem cá estão. Querem entrar? Espera, entramos a este lado? Vamos. Vamos. Ah, para ter certeza que não está aqui ninguém. Acho que sim. A porta atrás está aberta. Ok, bora. Bora, bora, bora. Ninguém tem stun? Pronto, não. Siga, siga, o marinho já está dentro, caralho. Entra. Não. Não. Não, não está. Não está aqui. Não está. Não está. Não está. Está. Podemos ficar aqui. Olha. Sim, podemos ficar. Eu até diria, vou fechar as portas das outras casinhas todas, vamos dar clear nas outras. Vamos, vamos. Esta também está clear. A atenção é que podem já vir pessoas agora aqui, agora estamos nós na posição da presa. Pois, por isso mesmo é o que eu estou a dizer. Estou a dar clear aqui nestas casas para fechar as portas todas. Ok. Olha, está aqui uma caixa. Alguém já morreu aqui. Fez uma caixa? Vamos para a casa grande, ou ficamos dois-dois? Não, 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 casa grande. Vamos ter que andar. Vamos? Então olha, caga, vamos sair. Bora malta. A gente tem que subir esta colina e senão chegarem lá. Não, não sei. Está um gás atrás, costas, 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 costas. Lá do Oeste. Lá do Oeste. Lá do Oeste, a próxima da Casa Azul. Já fui para o meu Oeste. Foda-se, já comi tiro. Estou under fire. A minha. Não vi. A gás continua a ver, morrem. Tem este campo para o gás? Tem mas eu estou tudo uso. Há mais gás, há mais gás. Espera, espera, espera. Eles estão nos a continuar, eles estão nos a continuar para nós. Eu preciso meter medkit. Onde é que eles estão? Rob, Rob, eu estava a matar um Aeste. O gajo está Aeste agora. Estou a vê-lo. Está a contornar-nos por trás dos contentores amarelos. Como é que o gajo deu a volta? Não sei Zé, mas deu. O gajo está aqui. Estou a vê-lo a 130. Eu vou papar pelas costas. Estão dois nas costas. O gajo está agora a volta. Vocês conseguem vê-lo. Não conseguem vê-lo. Morim, está atrás da árvore grande. Eu sei, eu sei, eu sei. Matas o gajo? Estou comendo para a infila. Estão mortos. Eu estou vivo. Alguém com venda à red. Estão aqui com as 10. Está aqui um sniper. Foda-se, estou a tomar painkiller. Onde é que estás X? Vou até contigo. Eu estou aqui escondido atrás da árvore. Vamos deixar estar. Daqui da minha posição, Nards, eles estão a 60. Para aí. Boa, desce. Estou a levar tiros dos dois lados. Não tenho hipótese. Onde é que eles estão? Estás morto? Nards, eles não estão a olhar para mim agora. Ok. Filho da puta. Sniper do caralho. Onde é que o gajo está, meu? Está a este da minha posição. A 60 da minha posição, por isso na tua deve estar. Completamente a este ou para aí a 105? O gajo está a dar puxa a mim. O gajo está a dar puxa a mim. Está aí na direção. O gajo está a me ver, Xix. O gajo está a respeitar do nosso lado direito. Vai-me contornar. Aí, foda-se. Aí, cancelaste. Foda-se. Agora vai dar merda. Está um gajo aqui nos contentores. Ele passou por mim. O gajo está-me a contornar. 2, 1. Vai ser a rasca. Ok. Vou dar puxa nele. Mas é que eu só tenho bandages. Estou a tentar qualquer coisa. Estou a mim. Estão os dois na ponta dos contentores, a West. A West? Para mim, estou na direção West. O gajo está ao posto. Toma filha da puta, cabrão. Olha, os gajos apanharam o carro. Cuidado nares. Vem-me, rest. Olha o carro, olha o carro aí para vocês. Estou a ver, estou a ver. One down, one down, one down. Não vi onde é que o C.U. Caiu aqui. Saiu agora, saiu agora. Está down, está down, está down. Bora, Zé, bora, Zé. Foda-se. Zeca. Não temos tempo, temos círculo. Pois, só que eu tenho que comer panquilas, senão vou morrer. Também eu. Estes gajos não têm medkits? Não acredito nesta merda. Lucas, aí não. Pega no carro, Zéca. Vamos embora. Estou a meter aqui umas bandages. Zé, estou quase morto. Então baza-te, baza-te, baza-te. Aí vais morrer, Zeca. Não tens nada. Não. Aí vais em frente. Tu lagar, Zé. Tu lagar. Espera. Baza do lagar, baza. Espera, espera. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Não sei se vai dar, Zé. Não, não vai dar. Não, não vai dar. Vamos parar e vamos meter outra bandages. Tens bandages ou tens? Tenho, tenho, tenho. Para, para. Vá, 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 vá. Vou meter mais bandages, tenho mais. Mete, mete, mete. Então mete, mete que eu também vou pôr. Vai, 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 vai. Caralho. Ok, mais uma. Estou a vencer a cena. Vá, usa todas as que tiveres, Zé. Acho que é o nosso melhor... Tenho 25, Zé. É muitas. Ok. Então eu tenho mais 4 só. Depois disso arranca. Arranca tu. Ok, 3. 2. 1. A seguir arranca? Arranca. Go, 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 go. Capaz de arco. Bem, agora... Se não der, não vou parar. Não, dá, dá, dá. Foda-se. Ok. Continuamos para o meio. Estou a ouvir tiros. Já vou continuar, Zé. Estou a ouvir tiros dos dois lados. Estou a ouvir tiros dos dois lados. Mas agora não há muito a fazer. Ai, o carro ficou sem gasolina. Foda-se. Ok, ok. Então... Temos aqui outro carro. Zé, que eu tenho que entrar em qualquer lado. Vamos entrar aqui que eu nem sequer um capacete tenho. Quanto tempo é que a gente tem? Estou sem... Mas estamos quase dentro, Zé. Estou sem balas de 556. Tu tens? Vamos ver aqui, gajo. Não, Zé. Eu não tenho nada. Estou completamente na merda. Não tive tempo de apanhar, sabes? Nem eu. Vê lá se encontras um capacete. Por muito merdas que seja. Está tudo vazio. Zé, queres umas bandages? Anda cá. Se tiveres, vou apanhá-las. Anda cá, anda cá. Te mandei certo para o chão. Ok, isto está tudo visto, Zé. Onde é que estás? Aqui. Aí ao círculo, caralho. Bad timing. Bad timing, bad timing. Anda cá, anda cá. Peguem as bandages e vaza, vaza, vaza. Ok, ainda vai dar. Vamos só faz. Dá. Eu não tenho a merda de capacete. Foda-se. Ok. Isso é o next step, Zé. Manda-te para o chão. Em duas bandages todas. Met bandages. Eu só tenho balas para a Uzi. Fiquei com 3 balas na M4. Foi? Ok. Eu ainda tenho 30 mais 12. Mesmo 12. Ok, acho que vou ficar maxed. Em bandages. Zéquinha. Vou deixar, vou deitar as 12 balas para a chão. Não tenho... Ah, eu estou de foda-se. Vou deitar 12 balas para a chão, ok? 5, 5, 6. Ok. Thank you. Fazem o reloadzinho. E vamos começar. Espera, deixa eu ver onde é que vêm os tiros. Zé, isto agora é play, play the fucking chicken game. Então eu posso comer um chão. Está ali um carro. Está ali um carro. Não, basta. Está ali um carro. Está um carro em W. A gente tem que se meter no círculo. Está um gajo ali à nossa esquerda. Olha, estou a ver que é um gajo. Vou abrir fogo. Dismonde. Estou a ver. Está down. Está down. Quer dizer que o gajo não tinha equipa. Ah, tinha equipa. Tinha equipa. Está atrás da pedra. Já fui. Foda-se. Estava lá o outro gajo. Mas como é que o gajo morreu logo? Porque deve ter levado um led. Ou então... Ou então... O caralho. O que é que se passa com o louco que ele chega? Vai, luca. Está a dar rage também. Está a dar rage também. Estou todo. Estou todo assim. As fotos voam-me ao caralho. Estou todo andando. O que é que foi? O gajo caiu. E aí depois a disparar a seguir. E aí. Pão. Então, pingolho. Ok, malta, vou ter que basar-se. Foda-se. Vou ter que fazer aqui uns daddy-duties. Mas foi uma boa run. Gostei. Foi uma boa run. E este último então? Chegamos a dois jogos, não foi? Três. Ah, foi... Espera aí, deixa eu ver se outro roa anda aí.